Então, de todos os métodos diretos, nós vamos adaptar a nossa restauração provisória sobre esse pilar que foi opacificado. Então, independente da técnica, quando nós adaptamos esse nosso provisório ao pilar, o que ocorre é que na porção mais sub-gendival, a porção que vai ficar em contato íntimo com a mucosa para implantar, a gente precisa criar uma estratégia para desenhar um perfil de emergência nessa restauração provisória que seja adequado. E nós temos, sim, algumas referências para fazer isso. E o que utilizamos como referência é exatamente esse trabalho, trabalho de SUI colaboradores, onde ele mostrou para a gente o que seria denominado como área crítica e área subcrítica. Muito interessante essa discussão, a partir de um trabalho que é filosófico, ele mostrou para a gente que o primeiro milímetro cervical da nossa restauração provisória ela é chamada de área crítica. E quando nós queremos fazer o manejo do formato da nossa provisória, posição do nosso Zenit, queremos ter o controle vertical da nossa restauração, nós vamos fazer ajustes, seja acréscimos ou reduções, nesse primeiro milímetro cervical da restauração, que é chamada de área crítica. Já...